Olá, diretamente de Dois Córregos, no interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail dela, que diz assim Primeiramente, quero agradecer pelo seu trabalho em querer ajudar o próximo Conheci você através do Youtube, seus vídeos tem me ajudado e muito, muito obrigado, viu? Bom, há mais ou menos 3 anos e meio me envolvi com um cara Com o qual tivemos uma filha que hoje tem 2 anos E há mais ou menos 6 meses ele conheceu uma garota que hoje é a namorada dele Nesse período teve inúmeras brigas, já chegamos até a reatar o namoro Terminamos porque ele estava comigo e com ela Bom, ele não é de um bom caráter Nunca parou em um emprego, tem vícios, enfim, um cafajeste E atualmente nós começamos a nos envolver novamente Ele diz que acha que gosta de mim, sente minha falta, não demonstra e pede para eu ficar tranquila Porque agora não tem como me assumir com um ABB Ele ainda mora com a mãe e não tem nada Um duro, mas eu o amo e acho que ele pode mudar Não sei o que eu faço, porque fiquei sabendo que ele planeja se casar com essa asinha E eu fico com uma pessoa e ele sabe e parece que ele tem ciúmes E eu o amo muito, não sei o que fazer Porque sempre acabo transando com ele e fico muito mal Enquanto ele continua com os planos dele e eu na esperança de reatar e ficarmos bem O que eu faço? Me ajude, por favor Ah, minha querida, pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus, hein Puta merda não, gente Olha Pô, tá falando que as pessoas podem mudar? Pode, realmente As pessoas podem mudar, isso é verdade Mas não é o que ele tem mostrado Né? Ele não tem As pessoas podem mudar? As pessoas, claro, não podemos decretar que alguém Só porque a pessoa é de um jeito, ela se inserar por todos sempre Pode ser que isso aconteça? Claro que sim Porque tem gente que, né, é de um jeito E pelo contrário, vai piorando ainda, né À medida que o tempo vai passando Por causa de orgulho, enfim Vai se firmando cada vez mais naquilo ainda Agora, claro, meu Deus do céu Quantas são as pessoas que aprendem Da pior maneira possível Mas aprendem Conseguem rever Seu próprio viver Conseguem, né, reestruturar Conseguem se refazer Conseguem Empreender Um novo caminho E assim por diante Agora Aqui, minha querida Pelo amor de Deus Você começa uma nova relação Ele tá com outra Ai, eu o amo muito Ele tá com outra Ele vai casar com essa asinha Então, ai, que gente Que falta de 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 perspectiva Meu Deus do céu, né Quer dizer Você relata Fala tudo isso Fala todas as características desse cara E é com ele que você ainda quer ficar É com ele que você quer permanecer Não enxergo, né Quem de fato a pessoa é Como a pessoa tem se mostrado Você fala que o cara não tem um bom caráter Nunca parou um emprego Tem vícios Você termina Enfim Um cafajeste Então, minha querida E é com o cafajeste que você quer se envolver É com ele Então, cuidado com essa questão também de ego Tem muito isso aí Questão de ego, né Não, porque ele vai ficar com essa asinha Não tem que ficar comigo E aí, quer dizer Então, o cara Parece que se transforma num troféu Que eu quero ter E aí, pra ter esse troféu Pouco me importam As condições O que importa é Ter o troféu Então, quer dizer Eu tô Tem gente, olha Tem gente que muitas vezes Tá muito mais, na verdade Na disputa Começazinha Então, na verdade Ele não tá olhando muito para o cara Eu não consigo enxergar Quem ele é As características que ele tem Como ele se mostra As pessoas podem mudar? Podem mudar Mas ele tem mostrado Que essa mudança vai ocorrer? Ele tem mostrado Que ele tem aprendido Com as situações? Ele tem deixado Os vícios Toda essa situação Que você tem falado aí Ou não? Ah, não? Então Agora, parece que então Eu tô em disputa Eu tô muito mais Querendo, na verdade Diminuir Essa asinha Colocar lá pra fora Pra mostrar que eu Tenho ele Não importa, na verdade Quem ele é As características que ele tem Desde que eu o tenha Então Entra orgulho Ego Né? Essa disputa Aí E a gente não consegue Então avaliar E perceber De fato Meu Deus do céu Onde eu tô entrando Ou como dizemos Onde eu tô amarrando Meu burro Puta merda Não? Será que é tão difícil Enxergar? Será que é tão difícil Perceber? Será que é tão difícil Colocar essa questão De ego Um pouquinho De lado E perceber De fato As características Analisar O terreno Onde eu tô Querendo lançar Minha semente Quais são as características Desse terreno? Meu Deus do céu Merece receber A semente Que eu tenho Pra ofertar? Merece eu depositar Minha semente Nesse tipo De terreno? Quando a gente Não consegue fazer isso A gente se Estrumbica Em verde e amarelo Quando a gente Se deixa levar Por essa questão De ego Por essa questão De não consegue avaliar De fato As características Do terreno Pois a gente Se estrumbica Ó Lindamente Por isso Por isso que a gente Tem que perceber E analisar As características E ter um caminhar Com cautela E saber avaliar Tem que controlar Sentimento Se constrói Onde eu quero Construir Onde eu quero Edificar E onde eu preciso Desconstruir Sabe Tem determinados Terrenos Pô Eu vou ter que Desmanchar Minha casa Aqui Cara Não dá Sabe Esse terreno Aqui Tinha uma mina Era um lago Antigamente Então Agora Tá dando infiltração Na casa inteira Cara Nossa Acredito Eu vou ter que Desconstruir A minha casa Aqui E eu tenho que Construir Num outro lugar Porque aqui em cima Só me dá Dor de cabeça Então Coisas que a gente Projetou Que a gente Construiu Em relação A alguém Quando a gente percebe Que é um terreno Puta merda Que não dá A gente tem que Desconstruir Porque eu não sou Levado Pelo meu sentimento Sou eu que tenho Que conduzir Eu desconstruo E amanhã Depois eu vou Construir Então Num outro terreno Pra que eu não tenha Tanta dor de cabeça Pra que eu não sofra Com tantas Situações Pra que eu não seja Lançado nos abismos Sou eu Que conduzo Meus sentimentos Não são eles Que me conduzem Para eu conduzi-los É necessário Que eu avalie O que eu quero Pra minha vida E o que eu não quero Um beijo Minha querida Gente Inscreva-se Fico aqui Aguardando a sua inscrição Me acompanhe Nas redes sociais Facebook Instagram Fico aguardando você Lá nas redes sociais Muito obrigado Beijo no coração E é claro Um forte abraço Tinta dor de cabeça Tinta dor de cabeça Tinta dor de cabeça Obrigado.